Juliana Paiva e a mamãe Cris, Luísa e Zizi Posse, Cláudia de Moura e Vitória. As filhas se atrapalham na cozinha e as mães tentam ajudar. Eu nunca fiz um doce e nunca usei uma batedeira. Passei batido porque eu consegui fazer uma rabanada muito bonita, agora sabor misericórdia. Pega dois gafos. Calma, dois gafos assim. Calma. O que que faz quando o filho não obedece? Mãe, socorro. Eu não falo mais nada. No fim da receita, sobra amor. Nossa, tá muito bom. Domingo, depois de temperatura máxima, minha mãe cozinha melhor que a sua.